No vídeo de hoje eu ia fazer uma surpresa pra minha namorada Quando na verdade eu acabei fazendo descobertas surpreendentes Rapaziada, é o seguinte, a Natália tá ali em cima E eu tive uma ideia de fazer uma surpresa pra ela e eu vou gravar pra vocês, tá? Muitos de vocês já viram que eu e a Natália a gente não tá usando aliança, né? Nós somos namorados, mas a gente não tá usando nenhum tipo de aliança Mas a gente já usou, mano Só que acontece que a gente perdeu a aliança, tá ligado? Na verdade a Natália perdeu primeiro, a minha tava ficando meio apertadinha e tudo mais, enfim A gente já tá um bom tempo sem aliança, tipo assim Esquecemos de comprar, mas hoje eu tô pensando em comprar uma aliança pra Natália Só que eu quero dar isso de surpresa pra ela Olha só, ela tá aqui em cima, arrumando alguma coisa ali E eu precisava saber o tamanho do dedo dela Tá, eu basicamente preciso saber o tamanho do dedo dela Oi! Que? Eu vou ter que sair, tá? Você vai o quê? Eu vou ter que sair Onde você vai? Eu vou ir na menina da drenagem agora, eu só vou tomar um bainho antes de ir Ah, você vai tomar um banho? Isso Tá, tá bom Qualquer coisa eu te busco lá depois de carro Viu? Você tá gravando um vlog? Tô, tô gravando um vlogzinho aqui Tô falando com a galera, mostrando aqui a galera Essa árvore de Natal maravilhosa que a gente montou Já mostrei várias vezes, né? Mas tô mostrando de novo Tem que acessar aí, né, pra mostrar É, depois eu acendo Mas pode ir lá, pode tomar o seu banho Beijo Quase que ela escutou eu falando, mano Tá, mas enfim, mano, eu tava falando o seguinte Eu preciso saber o tamanho do dedo dela Porque a aliança, quando a gente vai comprar, tem numeração Eu preciso saber o número do dedo dela pra saber a aliança que eu vou comprar, tá ligado? Mas pra isso eu tenho duas opções A primeira é perguntar a ela Mas aí já quebra todo aquele esquema de surpresa que eu quero fazer E a segunda opção é simplesmente tentar encontrar um anel Que ela já tenha e tudo mais, que funcione no dedo dela E eu levar esse anel junto comigo Pra moça lá na loja fazer a medição junto com esse anel, tá ligado? Essa segunda opção é a mais difícil Mas, agora que a Natália está no banheiro Inclusive ela tá ali no banheiro agora Eu vou conseguir abrir simplesmente aqui o guarda-roupas dela Pra conseguir achar um anel Tudo bem que esse guarda-roupas dela, se ela ver que eu tô mexendo Ela não vai gostar, sério Ela não gosta quando eu mexo nas coisas dela, tá ligado? Mas, dessa vez, é pra um bem maior Então, vamos começar Onde que deve ter um anel? Aqui eu já vi que tem, tipo, um colarzinho, tá vendo? É um colarzinho que tem aqui no cantinho Mas, não é isso que eu preciso O que eu preciso é de um anel Deixa eu ver aqui Aqui tem uma bolsa, tipo, cheia de maquiagens, tá ligado? Olha isso Oxi, caramba Isso aqui parece um negócio que eu vi em filme, ó Você aperta e sai alguma cor Eita, acho que sai brilho Olha isso, mano Eu achei que era, tipo, um perfuminho, tá ligado? Mas, não, na verdade, eu acho que sai, tipo, um brilhinho Eu não vou usar, não Porque, daqui a pouco, eu vou ficar cheio de brilhinho E a Natália vai ver que eu tava mexendo nas coisas dela Então, vamos deixar isso aqui Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa Tem outro aqui Esse som por mais brilho ainda Tá, deixa aqui Agora que ela nunca veja que eu apertei isso, né? Deixa eu ver Tem muito produto de negócio Mas eu acho que aqui dentro não vai ter um anel, mano Deixa eu ver onde mais eu posso procurar Tem um papel aqui, ó Que, mano, isso aqui é um lixo Por que ela guarda um lixo e não guarda a roupa, tá ligado? Mentira! Mentira! Olha o que tem dentro Vocês podem até estar achando que isso aqui é um fone normal Mas, não Isso aqui, na verdade, era o meu fone, tá ligado? Tá até sujo, manchado de rosa Que parece que caiu batom nele Mas, mano, isso é um fone que eu perdi há muito tempo Que eu não tô acreditando que a Natália tava guardando aqui Mas por que que ela tava guardando e não me entregou ele, mano? Ah, não acredito Descobri o motivo, mano Olha isso O fone tá simplesmente arrebentado Olha isso Ela deve ter estragado o fone sem querer E aí, pra eu não ver Ela foi lá e enrolou nesse papel, ó E guardou Deixou aqui escondido no guarda-roupa dela Olha isso, mano Sério? Eu não tô acreditando, velho O que será que tem dentro de segurar a roupa Que, às vezes, ela pode ter escondido E eu não vi também Quer saber? Esse não era o intuito desse vídeo Mas agora eu vou começar uma especial secreta no guarda-roupa dela, mano Vou começar porque agora que eu vi que tinha coisa minha aqui Coisa que tá estragada, pelo visto Pode ser que tenha muito mais, tá? Deixa eu começar aqui O que é isso aqui? Parece... Olha isso Uh, é uma bala Olha o tamanho dessa bala Será que é gostosa? Ela não vai ligar se eu abrir essa bala, né? Pelo visto é um tubo Bem grande de bala Olha o tamanho dela É muito grande Tá Deixa eu focar no que interessa Tá, eu queria entender por que que essa bala tava aqui dentro, mano Deixa eu ver o que mais tem dentro dessa cola É Tá fechada, lacrada Olha isso Tem um bilhete aqui Deixa eu ver É... O que é isso? De anônimo para Natália? Isso é um presente A Natália recebeu o presente de alguém anônimo E escondeu no guarda-roupa dela Mano Eu não tô acreditando nisso não Tipo assim Não, agora eu vou abrir Agora eu vou abrir Agora eu quero ver O que é isso? Que presente que é esse? Quem tá dando presente pra minha namorada? Olha isso Tá cheio de guloseimas aqui dentro Olha, tem chocolate Tem... Tem outro chocolate ali também Que é de... De framboesa E pior que esse chocolate de framboesa É um que eu... Eu gosto de comer junto com a Natália Eu não tô acreditando nisso Isso aqui literalmente é um... Um presente surpresa pra ela Que ela tava escondendo de mim Ou seja, se ela tava escondendo o meu fone E escondendo um presente surpresa de alguém anônimo O que mais que ela não tá escondendo ele dentro do guarda-roupa? Eu vou ver agora Tá É... Deixa eu ver Isso aqui é óculos mesmo? É Pelo visto é só um óculos mesmo Tá Vou ver tudo agora O que que tem aqui dentro? O que que tem aqui dentro? Deixa eu abrir aqui É... Tá Maleta de maquiagem de novo Eu preciso achar o anel, né? Além de tudo Tem outro... Outra sacola aqui, ó Deixa eu ver o que que tem aqui dentro Ah, tá Isso aqui é coisa de bicicleta, ó Que a Natália agora tá começando a virar ciclista E ela gosta de andar de bicicleta Então ela comprou várias coisas pra bicicleta Inclusive Olha isso que ela comprou, mano Isso aqui é simplesmente, ó Uma buzina de bicicleta Esqueci que eu tô fazendo barulho E a Natália tá tomando banho Deixa eu guardar isso de novo E ver o que mais que eu consigo achar aqui É... Tem outras coisas aqui dentro também Que eu não sei pra que que servem Olha isso, mano Pra que que serve isso? Sério, se alguém souber a resposta Comenta aí Porque é um negócio cheio de bolinha dentro Parece que chuveirinho Que passa água, tá ligado? Isso aqui é bem bizarro, tá? Mas enfim Tem umas gavetas aqui pra baixo também Tem umas meias e tudo mais É... Deixa eu ver Tem uma fita métrica Tem pentes aqui Aqui tem umas gominhas Mano, eu não tô achando nada aqui Que pode ser útil pra mim Achei Olha aqui, olha aqui O anel Encontrei um anel Não sei se ela usa esse anel Se esse anel é do tamanho dela certinho Mas, mano Agora eu fiquei meio preocupado Com essas coisas que eu encontrei Com a roupa dela, mano Eu quero muito que ela saia do banho Porque eu vou perguntar Eu vou ter que falar com ela Que eu mexi nas coisas dela E que eu encontrei o meu fone E que eu encontrei um presente De alguém misterioso Mas eu vou encontrar mais coisas Eu tenho certeza, quer ver? Deixa eu ver aqui Nada por aqui Tá Opa Aqui tem um caderno Tem um caderno aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita Tá, tem umas coisas escritas aqui Ingrediente pra minha torta secreta Leite condensado Morango Limão Ovos Leite Farinha Chocolate Sério que a Natália tem uma receita secreta de torta? Países que quero conhecer Estados Unidos Portugal Paris Itália México Chile Tá Por que que ela escreveu isso numa folha inteira, mano? Tá Isso aqui pelo visto é um diariozinho dela, né? Não sabia nem que ela tinha Gostaria que o meu filho tivesse os meus olhos Acho eles muito lindos Então quer dizer que ela não queria que nossos filhos tivessem os meus olhos, por exemplo Pelo visto ela acha os olhos dela mais bonitos do que os meus Olha isso Quero que eles sejam boas pessoas e muito educados Quero também brincar todo o tempo com eles E claro, gravar muitos vídeos divertidos Não posso esquecer que gostaria que eles tivessem o meu belo nariz Mano, o que ela acha de errado com o meu nariz, tá ligado? Tipo assim, o que tem de errado com o meu nariz? Pelo visto ela só quer que o filho pareça com ela, né? Sério, eu tô de cara com esse negócio que eu tô achando aqui, velho Será que ela só guarda essas coisas aqui nesse negócio? Olha isso, tem outro caderno aqui também Outras coisas por aqui Tá, deixa eu ver outra gaveta Tem uma outra aqui embaixo que tem uma ferramenta, olha isso Isso aqui é uma ferramenta que eu tava procurando, inclusive Opa Ah, meu Deus Ela desligou, ela desligou o chuveiro Ah, ela acabou o banho Tá, agora é o momento que eu tenho que pensar Eu falo com ela ou não falo? Deixa eu fechar tudo Deixa eu fechar aqui as gavetas Tá, deixa eu colocar isso aqui em frente de novo Caiu o relógio Fui Fica aqui Beleza Esconde isso aqui do ladinho Isso aqui Oi É, então Eu tava mexendo no seu guarda-roupa Por quê? Eu tava mexendo no seu guarda-roupa Não, agora Na verdade eu que vou te perguntar por quê Porque Meu bem, não baguncei Olha aqui, vem cá Vem cá Quero até te fazer uma pergunta aqui, ó Me explica o que que é isso aqui Não sei Não sei? Eu sei o que que é isso aqui Sabe o que que é isso aqui? É o fone É o meu fone que eu tava procurando E eu vou te falar Esse negócio sumiu Tem mais de dois anos Quem disse que é seu? Mais de dois anos É meu, amor Esse era o meu fone Tem até essa entradinha aqui, ó Que eu usava no computador Olha só É como entrada de computador Ah, era assim E por que que você escondeu esse fone até hoje, meu amor? Porque estragou Pois é, você estragou ele Mas se você tivesse me falado Eu não ficaria procurando ele durante dois anos Ah, mas eu não queria ter estragado Porque era seu Tudo bem, meu bem Não tem problema estragar Foi um acidente, não foi? Então Se acontecer um acidente Você deveria ter me falado É melhor do que esconder Ah, mas por que que você não mexe nas minhas coisas? Pois é O motivo era até bom Inclusive eu não quero te contar o motivo Mas Boixinha, nas suas coisas Eu acabei encontrando outras coisas também Como esse aqui Você sabe muito bem o que que é isso Porque você escondeu aqui Ah, meu bem Por que que você recebeu um presente de um anônimo E não me contou? Isso foi um fã Foi um fã Você não sabe se foi um fã? Tá falando que é anônimo Tá falando fã Mas o menino falou comigo Que a irmã dele queria me dar A irmã dele queria te dar? Mas eu não sei quem é a irmã Isso Eu não sei quem que é ela Por isso é anônima Anônimo pra Natal Ou seja, não foi um menino que te enviou isso? Anônimo? Não Tipo um admirador secreto? Não, não é, meu bem Esse foto eu te falaria Não, mas é porque parece, né? Anônimo Quem faz esse é admirador secreto Eu acho que você faz uma surpresa É, surpresa Eu tô de olho nessa surpresa E olha outra coisa, tá? Essa bala aqui, ó Que tava aí dentro Eu acabei comendo um pedaço dela Meu bem Por que você fez isso? Ah, amor Eu queria experimentar Você tava escondendo a bala de mim Era minha A gente tem que dividir as nossas balinhas e tudo mais, entendeu? Você come meu chocolate e eu comi a sua bala Eu não queria dividir, eu não vou comer ela agora Tá, mas agora tem mais uma coisa que eu quero entender, tá? Aham Eu abri esse negócio e achei isso aqui Você mexeu na minha... Meu bem, por que você mexeu? Eu sei que esse é seu diário Mas eu tive que abrir Eu tive que abrir Ah, eu vi esse livro aqui dentro Não sabia o que que era Eu abri só pra ver, uai Meu bem, até parece que se não tivesse uma tranca aqui Você não ia querer pegar Eu ia, porque tudo que é trancado Dá a impressão de que tá escondendo alguma coisa Pois é, aí eu não tranquei e você pegou Mas aqui, vamos voltar ao assunto Eu vi que aí dentro tem simplesmente uma página Que fala que você queria que seus filhos tivessem o seu nariz Os seus olhos, o seu cabelo Como se você não gostasse do meu nariz, do meu olho, do meu cabelo, da minha boca De nada meu Meu bem, claro que eu gosto Eu só queria que ele puxasse Ou seja, você quer que puxa tudo de você e não quer que puxa nada de mim? Quase tudo Cara, sério, eu fico de cara Ou seja, então isso é uma informação que você não queria nem compartilhar comigo Mas tudo bem, também pode torcer pelo que você quiser Eu vou torcer o contrário Tomara que pareça muito mais comigo do que com você Tomara que pareça comigo Tá? E aqui Esse negócio aqui, ó Eu assustei, tá? Achei que era um admirador secreto Bom saber que era só uma fã É porque você fica mexendo nas coisas dos outros Sem pedir permissão Uai Amor, tá Eu vou te explicar então Por que eu tava mexendo nas suas coisas, tá? Porque senão você vai ficar pensando Que eu tava só fuçando E invadindo sua privacidade E na verdade, eu queria achar um anel Porque eu ia comprar a nossa aliança Exatamente Deixa eu ver o seu dedo Sem aliança E esse aqui Sem aliança Ou seja, eu ia comprar a nossa nova aliança Só que pra isso eu precisava de um anel que você já tem Pra eu medir o seu dedo Entendeu? Você teve um pedido Tá, mas se eu tivesse te pedido Não ia ser surpresa Eu queria fazer uma surpresa, né? Agora não vai ser surpresa mais Agora você já estragou Agora a gente pode ir junto, pelo menos Pelo menos tem essa vantagem Agora pelo menos a gente pode escolher juntos, né? Tá, enfim Ó, seu armário tem muita coisa escondida E eu vou te pedir pra você não esconder mais coisa minha Que arrebenta E que você não quer me mostrar Vamos combinar assim? Não vai ter mais coisa assim escondida? Tá um combinado É, então o vídeo aqui Eu vou ter que ir lá comprar a aliança agora Com a Natália, né? O vídeo que era pra você fazer uma surpresa pra Natália Não vai dar certo mais Se você gostou desse vídeo Deixa seu like e se inscreve no canal E aí